É o Sorbeni, que é mais íntimo nosso já, não é? Eu sou de casa, estou sempre junto com você, mais uma vez o ano novo começando, o pé direito, o Guarujá, essa festa bacana aqui, meu segundo ano, é sempre bom falar com você. A gente se conheceu aqui o ano passado. É, então, segundo ano, e é bom estar te reencontrando aqui, a gente vai se ver muito mais vezes também. E aí é legal saber que o clima aqui está muito quente, né? A galera que vem toda para curtir o final de ano e tal, isso é legal. Sabe que o ano passado, porque os eventos no litoral paulista, no verão, bombam demais. E o Naldo é um cara que está sempre nos melhores eventos que você vai, por isso que a gente sempre encontra ele. Não tem como fugir disso, o Naldo sempre está lá. E hoje, muita chuva, vários eventos acontecendo e aqui está cheio. E você é um dos nomes mais falados aí fora. Hoje temos Buchecha, Naldo e a Rainha Ivete, né? Mas você é uma das pessoas mais esperadas hoje. Isso é bom saber. Fico feliz aí com a tua notícia e eu sempre penso em fazer um show bacana para a galera, com muito carinho, com muito alto astral, com muita música bacana, música com qualidade. E aí é legal o público ter essa troca comigo, né? Eu sempre procuro cada vez mais fazer um show mais bacana que o outro, mais alto astral que o outro. E acho que essa é a verdade que nos une. Eu vim aqui para te dizer uma coisa. O Naldo ano, no começo do ano, ele chegou com tudo de 2013. No meio do ano, eu senti umas correntes contrárias. Querendo falar de você, falar que você era isso, que você era aquilo, que você era aquilo outro. Porque é pura inveja, é pura dor de cotovelo. É gente que não tem o que fazer, entendeu? Só demonstra o meu crescimento, né? É, acho que o prego mais alto é aquele que toma primeiro na cabeça. Exatamente, exatamente. As coisas aconteceram, cresci. Mas aí, o Beni casou, virou de família. E, ultimamente, você tem mostrado o seu lado, o seu lado bagunceiro, o seu lado autêntico, mostrou as coisas que você gosta, em fotos e comentários. Tem sido você de verdade. E sabe que as elogios voltaram, a credibilidade voltou. Você acha que o artista tem que ser ele de verdade e tem que dar isso para o público? Eu sempre fui. Eu acho que o que aconteceu era a lei natural das coisas, a coisa acabou acontecendo. E aí vem as críticas, né? Você vem com um trabalho bacana, tudo positivo. E alguém, de repente, tem interesses aí, segundo as intenções no meio do caminho. E gente que quer falar para vender jornal, quer falar porque não conhece a fundo. Aí é um trabalho de... Eu tenho um trabalho de mais ou menos 13, 15, quase 15 anos. Que a pessoa dá uma nota, assim, sem compromisso. E aí acaba trazendo para o público de casa, que só acredita no que está vendo ali, uma notícia que não é legal. Mas eu tenho muito cuidado com o meu público e eu sou muito seguro, porque eu sou autêntico, sou o que sou. E sou muito tranquilo em relação a cuidar dos fãs. Eu tenho a certeza do que eu sou, do cara tranquilo que eu sou, do cara... Da real, que... Do lado humano que eu sempre vivi. Eu vim na favela, eu não tenho besteira e preocupação nenhuma com o nariz em pé. Simplesmente as pessoas levantaram isso. Acho que toda pessoa que tende a crescer o seu trabalho, ganhar uma proporção do jeito que for o meu, a nível nacional, tem uma hora que acontece esse tipo de problema. Isso acontece com os grandes, sempre aconteceu. Não seria diferente comigo. As pessoas me falavam, está tudo muito bonitinho, você está aparecendo sempre muito bem, daqui a pouco vai vir umas porradas, mas depois a gente passa por cima disso, estabiliza e vamos embora. É isso. Eu tenho minha cabeça muito tranquila, eu tenho minha cabeça na minha família, em Deus. E aí eu vou passando por cima disso. Manda um beijo para aquela gata da Moranguinho, muito linda, muito simpática, adoro sua mulher. Tudo de bom nesse seu ano, que Deus te ilumine, que sua energia seja demais. Você continue alegrando essa população, que ela ama você. Estou muito feliz, já chegou a notícia que daqui a pouquinho estou recebendo mais um disco de ouro, do meu novo DVD, que já está vendendo muito bem, já está nas lojas. E 25 e 26 é o show de lançamento desse novo DVD, que já está aí, CD 1 e 2, e o novo DVD que vai ser lançado, já foi lançado aqui no Brasil e fora do Brasil também. Agradecer a galera aí. Muito obrigada. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto